Quem é bom de orelha Em cartaz Baú da Globo Pra começar o terceiro bloco do seu baú Nesse primeiro domingão de 2018 Você ouvirá duas gravações dos paralamas do sucesso E que só foram ao ar uma única vez Em 1991 no programa Radiola da Globo FM A banda realizou uma sessão especial pro programa E de lá pra cá, esse material ficou esperando a vez de ser reapresentado aqui ó No Baú da Globo Nesse instante dos paralamas A rapaziada já estava pensando no álbum Uns Grãos Mas o repertório dos shows ainda circulava pelos discos Bora Bora e Big Bang Exatamente por isso com vocês Em exclusividade total Nebulosa do Amor e Uns Dias Gravadas em 1991 Vamos lá Em cartaz Baú da Globo Um, dois, três 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 É a hora mais propícia Vê-se a olho nu Cruzando o céu Pequenas astronaves do amor Vindas de um planeta Da nebulosa do amor Ontem, hoje Outro dia já passou Alguém que eu não conhecia Hoje me mostrou Cruzando o céu Pequenas astronaves do amor Vindas de um planeta Da nebulosa do amor Do amor Uma da mãe Cadê o cigarro Do amor Do amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Baú da Globo Em cartaz E nem te contei Uma novidade Eu nem te contei Eu tive fora uns dias Numa onda diferente E aproveitando as frutas Que te deixariam donar Eu nem te falei Da vertigem que se sente Eu nem te falei Que eu te procurei Pra me confessar Eu chorava de amor E não porque eu sofria Mas você chegou Já era dia E não tava sozinha Eu tive fora uns dias Demais, demais Os Paralamas Exclusivaços Pra nossa audiência Uma gravação realizada Pro programa Radiola Na antiga Globo FM Em 1991 Ó, pra arrematar Essa primeira edição Do Baú da Globo Em 2018 Seguiremos com eles Em Os Paralamas Mas agora Ao vivo No Canecão Carioca Em 1988 Lançando o álbum Bora Bora Num show Que foi transmitido Claro, pela 98 FM É pra soltar O cinto de segurança Em Catar Lançando o álbum Lançando o álbum Eu fico pedindo atenção Cachorro fazendo graça Você não diz nem sim Nem não Faz que não entende Disfarça E me pergunta Será que vai chover? Eu não sei Não, 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 não Eu sigo chamando Chamando Mas você não me abraça Mais um pouco Eu desisto Eu quase morro De raiva Disfarço E me pergunta Será que vai chover? Eu não sei Não, 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 não Eu ando tão perdido De desejo Em cada esquina Eu imagino te ver Hoje é domingo Hoje é domingo Eu tenho 25 E eu acho Que vai chover Eu sigo chamando Chamando Mas você não me abraça Mais um pouco Eu desisto Eu quase morro De raiva Disfarço E me pergunta Será que vai chover? Eu não sei Não, 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 não Eu ando tão perdido De desejo Em cada esquina Eu imagino te ver Hoje é domingo Eu tenho 25 E eu acho Que vai chover Mas você não me abraça Mais um pouco Eu desisto Eu quase morro De raiva Disfarço E me pergunta Será que vai chover? Eu não sei Não, 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 não Não, não, não Se você me quer Eu te quero Senão eu não me desespero Afinal eu respiro Por meus próprios meios Afinal eu vivo Enquanto espero Se você me quer Eu te quero Senão eu não me desespero Afinal eu respiro Por meus próprios meios Afinal eu vivo Enquanto espero Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu fico pedindo atenção Você não diz nem sim nem não E me pergunta com essa tua cara Eu não sei não, 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 não Eu sigo chamando e chamando Mas você não me abraça Mas um pouco eu desvisto Eu quase morro de raiva e disfarço E me pergunto Eu não sei não, 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 não Eu ando tão perdido de desejo E cada esquina eu imagino te ver Hoje é domingo eu tenho 25 Eu acho que vai chover Mas você não me abraça Mas um pouco eu desvisto Eu quase morro de raiva e disfarço E me pergunto Será que vai chover? Eu não sei não, não, não Cadê as mãos do rio? Eu não sei não, não, não Eu não sei não, não, não Eu não sei não, 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 não Eu não sei não, 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 não Eu não sei não, 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 não Lembrando da janela tudo que viveu Fingindo não ver os erros que contendeu E assim você Canto faz Você não vai aparecer E daí? E daí? Não vai A vida não é filme A vida não é filme E assim você não vai aparecer E assim você não vai aparecer E daí? E daí? E daí? E daí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É um laço artifício Meu Já não sou mais tão menino Pra evitar da cor do teu destino Meu Eu te imagino com outro cara Numa praia, bora, bora E me imagino embriagado Jogado no chão de uma espeluca E já não penso em nada disso Se o meu laço é um artifício Já não sou mais tão menino Pra evitar da cor do teu destino Meu É um artifício É um artifício E por aqui ficamos Até lá É um artifício Em cartaz Rádio Globo É um artifício